A onça-pintada é o maior felino das Américas, com mais de 1,80m de comprimento e pesando 150kg. Elas são confundidas com os leopardos. As onças podem ser distinguidas por suas cabeças maiores e mandíbulas poderosas, corpos mais robustos, pernas mais curtas e rosetas escuras características em seus casacos. As onças são nadadores experientes e têm uma afinidade muito mais forte com a água do que outros grandes felinos. Elas podem até mesmo perseguir e matar jacarés. A onça-preta é diferente da onça-pintada? Ela seria uma espécie diferente? Não! A onça-preta ou pantera-negra é uma onça-pintada, como todas as demais. Aparentemente, uma onça-negra parece ser totalmente preta, mas esse animal possui pintas, que dificilmente dá pra ver de longe. Mas quando visto de perto, dá para notar suas pintas. Mas como nasce uma onça-preta? Isso pode acontecer na mesma ninhada dos filhotes pintados, quando um gene recessivo simples que torna um filhote preto e outro que é carregado por ambos os pais. Quando uma onça-preta nasce, ela tem o que é conhecido como morfismo de cor. O morfismo de cores é conhecido por ocorrer na espécie de onça-pintada. As onças-pintadas com melanismo parecem quase inteiramente pretas, embora suas manchas ainda sejam visíveis em um exame mais atento. Fala aí, você já sabia que as panteras eram onças-pintadas?